A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em menores de 5 anos, senadores. Nesse momento, o Brasil é o único país do mundo que obriga a vacinação contra a Covid-19 na faixa etária de 6 meses a 5 anos. Quando a gente fala de vacinação para criança Covid-19 no Brasil, a gente está falando dessa vacina aqui, tá? Pfizer Baby Tampa Vinho. Não é outra. As notas do Ministério da Saúde falam em vacinas, falam em estudos, mas é a Pfizer Baby Tampa Vinho. Aqui está a bula dela. Essa vacina, ela é feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização. É uma vacina proscrita nos Estados Unidos e que nós, como terceiro mundista, estamos recebendo a descarga da Pfizer aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, esta vacina está proibida desde setembro de 23. As crianças brasileiras devem ser inferiores às crianças americanas, a julgar pelo critério do Ministério da Saúde. Nós estamos na cepa JN.1, que representa quase a totalidade dos casos de Covid, que foi responsável pela ondinha nova de Covid que tivemos depois do Carnaval. A cepa da vacina original Pfizer Baby está 3.500 mutações variantes abaixo. Nem coube aqui na lista, né? Você desce 3.500 variantes e lá está a cepa que está sendo usada nessa vacina. E nós estamos aqui em cima, 2024, JN.1. Como que uma vacina com uma cepa que já está extinta no planeta vai ser capaz de imunizar alguém? Obrigado. Obrigado.